Veja nesta edição, Fiscalização Combate Carroceiros que Maltratam Animar de Carga. Continuam abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Conheça a qualidade nutritiva do ovo. No quadro Profissões, conheça a profissão de odontólogo. Imagem peregrina de São João Batista visita a capital paraense. Ações pretendem melhorar a situação da saúde no país. Teatros estaduais de Belém vão sofrer reformas. E a história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Nazaré Notícias desta terça-feira, 5 de junho, já está no ar. Hoje, uma das características da capital paraense é o seu tráfego intenso. O número de veículos aumenta a cada dia. E em meio a esta grande movimentação, há ainda quem utiliza transporte com tração animal. As carroças puxadas por animais que muitas vezes são maltratados pelos donos. Um problema que agora será combatido por meio de fiscalizações. Muitas vezes, as carroças atrapalham o trânsito, já que os cavalos não atingem a mesma velocidade dos carros. O animal chega a ficar assustado com a movimentação, podendo provocar um acidente. Cenas como esta fazem parte das ruas de Belém. Manuel Dias trabalha há 5 anos como carroceiro e diz tratar bem do animal. A gente trabalha aí com uma melhora, né? Para nós, né? Como eu estou dizendo, às vezes é isso que a gente está... Quando o cara para numa rua assim, né? Aí o pessoal reclama. Só que é o nosso trabalho, né? A gente trabalha. Apesar de ser a forma de sustento de uma família, maioria dos carroceiros força os animais a trabalhar exaustivamente, puxando grandes pesos em uma carroça pouco adequada para o serviço de tração. A Companhia de Transportes de Belém estima que entre a ilha de Cotijuba e o município de Belém estejam circulando cerca de 1.700 carroças. Neste mês, o órgão está pretendendo fazer um cadastramento dessas carroças para que a regulamentação acordada entre Cetebel, Ufra e Centro de Zoonoses comece a valer. A intenção é retirar das ruas os animais que estejam com a saúde debilitada. A gente constatou que 95% desses animais hoje encontram sem condições, né? Problema de saúde sério. Então, a fiscalização é justamente evitar esse tipo de problema que a gente encontra por aí hoje. Os carroceiros circulam por toda parte. Além do excesso de peso, os animais andam quilômetros de baixo de sol e chuva. No primeiro momento, né? For feito esse pré-cadastro, vai verificar todas as condições, tanto do módulo, que é a carroça, como do animal. Se não esteja em condições, nós vamos dar um prazo para que seja feito esse reparo. Tanto submeta o animal ao tratamento de saúde e adeque justamente o módulo às determinações que estão no regulamento. Caso eles não se enquadram, isso aí, a gente, em fiscalização, pode até aprender o módulo, que é a carroça. Será lançado hoje um programa federal que cria cerca de 2,5 mil vagas de medicina em universidades federais e particulares. O objetivo é aumentar o número de médicos formados no país e melhorar a distribuição dos serviços prestados pelos profissionais. O programa prevê a criação do curso em universidades federais, que serão abertas nos próximos anos em estados como Pará e Bahia. A oferta de medicina em instituições que não oferecem o curso e o aumento de até 12% do número de vagas em cursos já existentes. O Brasil tem hoje cerca de 1,9 médicos por mil habitantes. O objetivo é chegar a 2,5 médicos por mil habitantes até 2030. Atualmente, o país forma um pouco mais de 16 mil médicos por ano em cerca de 180 universidades. O Exame Nacional do Ensino Médio será aplicado nos dias 3 e 4 de novembro. As inscrições começaram na última sexta-feira, 1º de junho. A repórter Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, desde 2009 o Enem é utilizado como critério para o ingresso em universidades públicas. No Pará das Instituições Públicas de Ensino, apenas a Universidade do Estado não aderiu ao Enem como processo seletivo. O exame também é critério para programas como o ProUni e o FIES. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 deste mês, pelo site www.enem.inep.gov.br. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Hoje, a greve dos professores das instituições federais chega ao seu 19º dia e será marcada por uma marcha de docentes em Brasília. De acordo com o último balanço da Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior, 49 instituições federais de ensino superior aderiram ao movimento. A mobilização dos estudantes no apoio à greve também tem crescido. Um balanço realizado pela Assembleia Nacional dos Estudantes Livre mostrou que mais de 30 instituições já entraram em greve estudantil. E foi decretada a paralisação dos estudantes da Universidade Federal do Pará durante uma Assembleia Geral realizada ontem. Por 105 votos, a 52 ficou decidido que, a partir de amanhã, os estudantes da UFPA terão atividades diferenciadas nos campos realizadas pelo Diretório Central dos Estudantes. Além do DCE, participaram da Assembleia representantes da Liga Acadêmica Independente da UFPA e de vários centros acadêmicos da UFPA dos Campos de Belém, Soura e Cametá, Bragança e Castanhal. A greve estudantil não é apoiada por todos os discentes da universidade. Um grupo de alunos da instituição formou a Liga Acadêmica Independente, que expôs pontos contrários à greve. Muitas dúvidas cercam a um alimento presente na mesa dos brasileiros. O ovo, na verdade, é rico em nutrientes. Acompanhe as dicas de melhor modo de preparo. Proteínas de sobra. O ovo possui um alto valor nutritivo. Pode ser consumido, cozido, frito, até in natura. Esta nutricionista conta os benefícios. É comprovado cientificamente que o ovo é muito saudável e tem diversos nutrientes. De todos os nutrientes, o único nutriente que o ovo não tem é a vitamina C. Mas, assim, dentro de cada compartimento dele, desde a casca, a gema e a clara, nós temos diversos nutrientes que é utilizado e bem aproveitado no nosso corpo. O ovo é de baixa caloria. Dentro dos alimentos que ele tem, a gordura é muito pequena para o teor de que as pessoas colocam como engorda. Na verdade, o ovo frito, que é o velão. Não há restrições quanto à quantidade a ser consumida por semana. Mas existe o modo adequado de preparo. Acompanhe. A preparação do ovo é muito simples. Nós utilizamos um pouquinho só de margarina. E essa margarina é só mesmo para que a frigideira fique untada. É super importante que o mínimo de gordura vá nessa frigideira. Você percebe que ele automaticamente já começa a coagular, que a gente chama, já começa a ficar mais ligado. E você bota uma pitadinha de sal. O colesterol está ligado à gordura, à quantidade de gordura que você coloca. E as doenças vinculadas ao ovo é a quantidade de sal que você coloca. Não deixar a borda ficar crocante, porque isso significa que a margarina ou a manteiga está em uma temperatura muito elevada. E isso também é o mau colesterol. E lembrando que a gema não pode estar mole. Então é muito importante a gente consumir, se for um ovo já frito, que seja um ovo mais durinho. A forma mais utilizada hoje a nível de dieta, nós utilizamos a fritada do ovo com água. O ideal é você colocar um dedinho de água, menos de um dedo de água, no fundo da frigideira. O qual ela vai esperar esquentar até formar as bolhas. Então ela já chegou num ponto de que está adequado para você estalar o ovo no meio da frigideira. Você percebe que a aparência do ovo em água é totalmente diferente do ovo fritado em óleo. Mas a gente pode observar que vai dar a mesma finalidade. Você vai ter um ovo estalado, coloca um pouquinho de sal, como diz costume. E você espera até o ponto da gema ficar no ponto mais espesso. Essa forma, ela é um costume. Nós estamos tentando fazer com que as pessoas tenham esse costume de consumir o ovo estalado em água. O ovo está presente no cardápio dos brasileiros. Para consumir com segurança, é bom atenção em alguns detalhes. Ao comprar o ovo, o consumidor deve estar atento à data de validade do produto. E também deve observar se a casca não está suja. Ao chegar em casa, ele pode lavar o ovo. E o melhor local para condicioná-lo é na geladeira. Desmistificado algumas teorias, fique à vontade para degustar. A Constituição Federal determina que estados e municípios devem investir em educação pelo menos 25% de sua arrecadação com o IPTU e o ICMS. Mas um levantamento feito por meio do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos e Educação mostra que em 2010, ao menos dois estados e 52 municípios não cumpriram esta regra. Eles aplicaram percentuais inferiores ao que estabelece a lei. Há ainda 60 cidades que não informaram os dados ao sistema administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que também está em situação irregular. Os dados de 2011 ainda não foram consolidados. Dentista é o profissional da área de saúde capacitado para manter a higiene bucal e a integridade dos dentes. Conheça mais detalhes sobre esta profissão. O barulho assusta muita gente. A broca está presente nos principais procedimentos. Mas a rotina do dentista se expande a pelo menos 11 especialidades, sendo as mais requisitadas ortodontia e implante. A profissão é uma das mais procuradas do Brasil e reúne muitos desafios. Fazer com que a população entenda que a saúde bucal está dentro de um dos fatores que concorrem para a qualidade de vida. Então, eu acho que de uma maneira geral, olhando pela profissão, eu acho que o maior desafio do dentista, do odontólogo é esse. Para estar apto a exercer a profissão, o estudante percorre cinco anos de formação, aprende cerca de 50 disciplinas e exerce diversos estágios. É um curso que precisa ter muita dedicação, muito esforço, mas é um curso maravilhoso. E que é um curso que te capacita realmente para atender os pacientes da melhor forma possível. Porque tem a questão teórica, que tu tem que conciliar com a questão prática, que é a clínica. A rotina do odontólogo é tratar os diversos problemas bucais. Ele estuda dos dentes às gengivas, bochechas e lábios. Por ano, a odontologia é o curso que mais forma profissionais no Brasil. Com o mercado de trabalho acirrado, estudos mostram que as melhores oportunidades para os dentistas estão nas cidades médias e pequenas do interior do país. Nelas, há um bom espaço para montar consultórios e empregos em hospitais e prefeituras. Esta Universidade de Belém oferece uma clínica para a prática dos estudantes. A população é atendida gratuitamente, inclusive em casos de urgência. Foi aqui que Flávia descobriu sua paixão. Eu acredito que exista mercado de trabalho sempre para profissionais qualificados. E a instituição nos proporciona isso, essa qualificação. E eu acredito que é desafiador o mercado de trabalho. Mas para profissionais que se dediquem e sejam competentes, eu acho que sempre há a vaga. Driblando os desafios do mercado de trabalho, grande parte dos dentistas é feliz com a profissão. Eu acho que a satisfação profissional, ela passa por você conseguir modificar um padrão de uma sociedade. No nosso caso, é esse. É você contribuir para que realmente você tenha uma população mais saudável. E agora falando sobre eleições, mais de 7 milhões e meio de eleitores brasileiros devem ser identificados por meio das impressões digitais no momento da votação nas eleições municipais de outubro. O número ainda deverá ser atualizado pela Justiça Eleitoral no próximo mês, quando se encerra o processamento e a auditoria do cadastro de eleitores. O cadastramento já foi realizado em 295 municípios de 24 estados. Faltam os estados de Amazonas e Roraima e o Distrito Federal. O sistema da biometria foi realizado pela primeira vez nas eleições municipais de 2008. A expectativa do TSE é que até 2018, todos os eleitores possam votar após serem identificados pelas impressões digitais. A medida torna praticamente inviável a tentativa de fraude na identificação do eleitor. E você acompanha ainda nesta edição, imagem peregrina de São João Batista visita a capital paraense. Ações pretendem melhorar a situação da saúde no país. Teatros estaduais de Belém vão sofrer reformas. E conheça a história da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A imagem peregrina de São João Batista, padroeiro da cidade de Cametá, esteve em Belém no último final de semana. É a primeira vez que a imagem visita a capital paraense. Uma visita especial que contou com a participação de fiéis, particularmente dos cametaenses que residem em Belém. Padroeiro do município da cidade da Prelasia de Cametá. Uma história de devoção que começou há quase 400 anos, em 1635, desde a fundação de Cametá. Assumindo São João Batista como padroeiro, os cametaenses preparam todos os anos uma bonita festa que inicia no dia 14 de junho e termina no dia 24. Dez dias de devoção em que o povo vive com mais fervor o exemplo do precursor de Jesus Cristo. A imagem está em peregrinação desde o dia 1º de maio. E no último final de semana, foi a vez da capital paraense receber a visita de São João Batista. Essa visita é para agradecer os cametaenses que aqui residem, mas também para dar oportunidade a eles de poderem festejar São João Batista. Uma vez que muitos já estão há anos morando aqui e não têm oportunidade de ir a Cametá, então nós proporcionamos esta visita justamente para reunir os cametaenses em torno do padroeiro e assim fazermos uma grande festa, uma grande confraternização em torno de São João Batista. Em Belém, a imagem peregrina foi recebida com festa. O evento contou com a participação da equipe da Prelasia de Cametá, que com alegria trouxe a imagem de São João Batista e principalmente com o povo cametaense que reside em Belém e que preparou uma bonita acolhida. Jesus apontava com João Batista como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ofereci a nossa casa para acolhê-los, recebemos eles de braços abertos porque é muito emocionante para toda a família. Nós ficamos agradecidas de ele pela primeira vez vir aqui para a nossa residência. Foi na paróquia de Nossa Senhora Aparecida que o pároco de São João Batista presidiu a missa do último dia 3. O padre José Antônio, pároco de Aparecida, recebeu o povo cametaense com grande alegria. É uma alegria muito grande receber a imagem de São João Batista que é na paróquia de Aparecida do bairro da Pedeira, na arquidiocese de Belém. Eu refletindo, eu pensei, isso é fruto da unidade dos nossos bispos, a unidade do Dom Alberto, a unidade do Dom Jesus e a unidade dos padres. Isso é lindo para nós. É a presença de Deus que vem nos santificar. Este ano, a prelazia de Cametá está em festa. Há 60 anos, ela se desmembrou da arquidiocese de Belém e em breve deve se tornar diocese. Dom Jesus, então, ano passado, iniciou o processo com a aprovação dos padres, dos diáconos, dos conselhos pastorais. Nós estamos na expectativa da chegada da bula que cria a diocese e, assim que nós estivermos com a bula na mão, nós iremos marcar uma bonita festa com a presença do representante do Papa em Cametá, para que a gente, então, crie a diocese de Cametá e continue nosso trabalho de evangelização. Levar a imagem de São João Batista a todos os lugares é um trabalho de evangelização levado a sério por esta equipe. Para o diácono permanente da prelazia de Cametá, José Rivaldo, os desafios são muitos, mas a recompensa é ainda maior. A imagem de São João Peregrino, ela se encontra desde 1º de maio, em peregrinação pelo município de Cametá, dentro da cidade, na área urbana e nos interiores. É uma alegria muito grande também a gente poder estar realizando isso, porque é uma forma de evangelização. Era um sonho antigo do Padre Nonato e, graças a Deus, esse ano trouxemos e já há um convite para voltar no ano que vem. E, se Deus quiser, no próximo ano a gente estará novamente aqui. O Conselho Indigenista Missionário lançará no próximo dia 13 de junho os dados de 2011 do Relatório Anual de Violência contra os Povos Indígenas no Brasil. A apresentação será feita na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a presença e depoimentos de indígenas expostos às violências. E, de acordo com o presidente do CIMI e bispo da prelazia do Xingu, Dom Herve Krautler, os dados apresentados no relatório mostram as agressões à dignidade humana dos povos indígenas em todo o Brasil, sua aflição e seus sofrimentos. Os dados do relatório trazem informações referentes às violências contra o indivíduo, contra o patrimônio, por omissão do poder público, contra indígenas isolados e de povos vitimados pela ditadura militar. Construção e reforma de unidades básicas de saúde, colocação de próteses dentárias, implantação de consultórios nas ruas e ampliação de cirurgias eletivas estão entre as ações de saúde dentro do projeto Brasil Sem Miséria. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, apresentou um balanço das ações no projeto Brasil Sem Miséria, que este mês completa um ano. O projeto, lançado julho do ano passado pela presidente Dilma Rousseff, pretende combater, até 2014, a extrema pobreza dos municípios mais carentes do Brasil. O ministro da Saúde destacou também a reorganização do Sistema Único de Saúde, SUS, para atender a população que vive na faixa de extrema pobreza. Uma outra novidade é que, a partir de agora, começa a distribuição de medicamentos para a asma na rede própria e unidades privadas, que fazem parte do programa Farmácia Popular. Para Dilma Rousseff, a apresentação das ações feitas pelo ministro da Saúde é tida positiva. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Em até dois anos, os protetores solares para pele e lábios deverão ter fator de proteção solar mínimo de 6 e não poderão indicar que protegem 100% contra a radiação solar. E mesmo que sejam resistentes à água, eles deverão orientar a reaplicação do produto. É o que define uma resolução publicada no Diário Oficial da União pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A norma ainda modifica os testes tidos como necessários para comprovar a resistência à água e o suor. Teatros estaduais em Belém passarão por reformas. Cerca de 4 milhões serão investidos em obras nos teatros Margarida Esquivazapa, Valdemar Henrique e Líbero Luchardo. Cerca de 4 milhões de reais serão investidos na modernização do teatro Margarida Esquivazapa e do Cine Teatro Líbero Luchardo, além do teatro Valdemar Henrique, que passa por reformas desde o ano passado. Dentro do Centur, que é mais conhecido, o teatro Margarida Esquivazapa, que é o principal, nós estamos investindo, vamos investir cerca de 3 milhões de reais em obras físicas. O mais pesado dele é a parte de refrigeração, que já não funciona, o teatro já está parado, porque não tem refrigeração, o cinema também não tem refrigeração. E no Valdemar Henrique, cerca de 1 milhão de reais para fazer recuperação do telhado, refrigeração também, porque também está sem refrigeração. Esse demorou um pouquinho mais o projeto, porque é um prédio tombado, tem que passar pelo patrimônio. E também a pintura, a recuperação geral do teatro. Os investimentos devem dar ao público mais conforto, além de preservarem patrimônios históricos. O Valdemar Henrique é um teatro experimental, onde você começa naquelas primeiras peças, ainda começando o trabalho dos atores, dos artistas na nossa cidade. Então, ele tem não só um foco de atender essa população, de ser mais acessível, são peças com preços bem mais acessíveis, até gratuitas, em que a população pode participar mais, como é um resgate de um patrimônio, que está ali parado, sem ser usado. E ele junta com margarilhas, são dois teatros que estão com problemas, e nós estamos com casas fechadas. Apesar de nós termos outros espaços em Belém, mas você tem o apelo até romântico ali do Valdemar Henrique, e você tem o Margarida, que os artistas consideram o melhor teatro que nós temos aqui, em termos de acústica, em termos de recebimento, de estruturas por trás do palco, em camarim, que tem uma coisa que vai ser toda também restaurada. O projeto de reformas foi organizado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas, em parceria com a Fundação Cultural do Pará, Tancredo Neves. As obras devem ser licitadas no dia 19 de junho, devendo começar ainda este mês. A previsão é de que sejam entregues à população até o final deste ano. É correr, já que o recurso está garantido, correr com as empresas, aproveitar que é uma época boa de obra, que não temos chuvas, se não deixarmos passar de dezembro, começa a chover e não vamos ter outros problemas. E nós esperamos ver se damos esse presente de Natal à população, entregando essas duas obras até o final do ano. Minha dica de saúde hoje é que você procure o profissional dentista, de seis em seis meses, que você escove os dentes três vezes ao dia, que você use o fio dental e que você faça um bom enxaguante bucal três vezes ao dia também. Você fazendo isso, você terá uma boa saúde dental. E voltamos a falar de greve. Cerca de 50 médicos da Santa Casa de Misericórdia do Pará decidiram em assembleia realizada ontem em Belém, que no próximo dia 17 farão uma paralisação de advertência durante 24 horas para cobrar melhorias nas condições de trabalho dentro do hospital. Segundo o Sindicato dos Médicos do Pará, os médicos farão exigências sobre acordos coletivos que já foram discutidos com a diretoria da Santa Casa, mas ainda não foram executados ou só tiveram cumprimento parcial. Dentre as reivindicações estão a formação de um conselho gestor e de um comitê materno infantil com a presença de um médico pediatra entre seus representantes. Os médicos também pedem a igualdade no pagamento de gratificação para os profissionais de todas as clínicas atuantes no local. Hoje vamos conhecer a história de uma igreja que marcou época em Belém e serviu para unir irmandades negras. A igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, localizada no bairro da Campina, reflete fé e a realização do sonho de um povo devoto de Nossa Senhora. A igreja Nossa Senhora do Rosário reflete o esforço e dedicação de negros e escravos que viveram no passado em nossa região. No piso dos corredores laterais, ladrilhos de época revelam uma decoração portuguesa com placas no chão e mármore de fundação das duas irmandades datadas em 1912. Aqui se instalou uma irmandade, a irmandade de Nossa Senhora do Rosário desde o século XVII, e com a criação da segunda paróquia de Belém, a primeira sede dela foi instalada aqui nessa pequena ermida que tinha, que era onde se reuniam os negros. Aqui eles realizavam seus cultos, suas orações, e a igreja de Santana, a origem dela é justamente aqui nessa pequena igreja. Já com a irmandade do Santíssimo Sacramento, eles dizem que a igreja já não tem condições dignas de receber essa irmandade. E a partir daí, inicia a construção da outra sede, que é a igreja de Santana. E posteriormente, já na primeira metade do século XIX, essa igreja é construída na sua forma monumental que nós conhecemos hoje. A igreja foi edificada na década de 1720 e sua construção foi realizada por negros escravos. De arquitetura simples, o objetivo desta paróquia era aproximar os negros africanos com a igreja católica. Duas irmandades se instalaram aqui, a de Nossa Senhora da Conceição e também a Irmandade de São Benedito. A igreja merece destaque entre os edifícios do período Brasil colonial. Em 1725, a igreja foi demolida devido ao seu estado precário e reconstruída no mesmo ano, com dimensões idênticas. Foi de grande importância a participação do arquiteto Antônio Lande no projeto da obra. Os documentos que nós temos é que Lande teria construído a igreja de Santana juntamente com negros e que, posteriormente, são os negros que constroem esta igreja. Um historiador que passou aqui por Belém em 1848, chamado Henry Bates, ele relata que à noite ele via negros carregando materiais de construção para construir esta igreja. Apesar de proibidos os sepultamentos dentro das igrejas desde 1850, a Irmandade conseguiu alvará para enterrar um de seus beneméritos aqui na Igreja Nossa Senhora do Rosário, que, com o passar do tempo, ganhou novos altares em estilo neoclássico, recebendo várias influências. Aqui nós temos as janelas, são chamadas de urupemas, que são treliças de madeira, que tem uma forte referência no mundo árabe. Então nós temos uma janela que não faz parte, digamos, do repertório italiano, do repertório português, mas sim do repertório árabe, que provavelmente seja uma referência que os próprios negros tenham visto lá e trazido para cá para construir a sua igreja. Uma preciosa tela representando a Virgem Maria no Batistério deixa o ambiente ainda mais religioso. A igreja possui um acervo de peças litúrgicas e imagens sacras dos séculos XVIII e XIX. A igreja é tombada pelo IFAM como patrimônio histórico e artístico nacional, juntamente com todo o seu acervo, e agora se tem a intenção de tornar uma coleção visitável, ou seja, que as pessoas conheçam a sua igreja, conheçam as peças que pertencem, que formam o acervo dessa igreja. E isso é um instrumento pedagógico, de você conhecer a própria história da sua fé, da sua crença. Um ambiente de reflexão que nos revela há tempos de pessoas que dedicavam a vida e devoção à Mãe de Jesus, e sabiam que iriam deixar registros para as próximas gerações, que se inspiram na igreja de Nossa Senhora do Rosário para compor sua própria história. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta terça-feira, e as matérias exibidas no Jornal de Hoje, através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!